eu sou da favela ela é lado o parque way eu na rua de terra lá nas quatro do pai eu me corri na quebra lá nas aulas de inglês é o meu fardo carregar o molho eu não entendi o que ele falou vem e aí é A gente mata a escada. Para que a gente não andou. Calma, calma, calma. A gente tem um movimento. Só mais, só mais, só mais. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Tô lá. Tô lá, tchau. Tô lá. Tô lá, tchau. Tô lá, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não... Não, não te julgue o bolo... Sabedoria em paz Poxa levada com o doco Matos, ficaram no top lá, que tu... Paca, não fica, não fica Eu ensino e azar é uma mentira. O que é isso? Que merda velho! Horribel! GG, bom! Bom, moleque! Bom da Bahia! É uma homenagem aos baiães! Ai, moleque! Eu quero ter gente e eu não vou ficar velho! Eu vou ficar almoçando! Fiquei! Fiquei! Esse cara vai ficar a cara! Esse cara vai ficar a cara! Fiquei! 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 Vai de novo Aperta, aperta, vê se tem caroço, gente Enfurecido Aperta, aperta, ve se tem caroço, gente 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 Someday 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 Someday